E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai abrir essa panela aqui da Tramontina e foi uma super promoção na Americanas, que eles devolviam 104 reais de cashback no site e no aplicativo. Eu já tinha essa panela, porém ela estava muito feinha porque quem usa é meu marido e ele acabou não usando a espátula de silicone e acabou arranhando ela e o cabo também quebrou. Por isso eu resolvi substituir, porque eu gosto muito da marca da Tramontina e hoje eu vou mostrar para você que está afim de comprar uma panela, como ela é e como eu já uso, na verdade como meu marido já usa ela, já temos algumas considerações para falar referente à marca. Então a gente vai abrir aqui a panela. Eu esperei para abrir com vocês, estava ansiosa. Lembrando gente que todos os produtos que eu faço resenha foram comprados com meu dinheirinho. Então sim, todas as considerações que eu falo para vocês é real. E às vezes vai muito também do cuidado que a pessoa tem com o produto. Às vezes tu não é tão cuidadoso e aí acaba acontecendo coisas que com o outro não aconteceu. Então vai de cara à pessoa. E às vezes o produto é ruim também, ou às vezes o produto é muito bom. Bom, ela vem aqui. Não tenho proteção nenhuma na caixa, tenho só a panela dentro de um saco. Essa panela tem antiaderente por dentro e por fora. Ela é 4,5 litros, tá? E assim gente, a minha panela, ela só está feia, mas está super funcionando. Foi porque meu marido realmente não teve cuidado. E acabou arranhando muito a panela. Vem o manual de instruções e vem aqui o pininho da panela para colocar em cima. Ela é assim por dentro. E é assim. Eu uso aqui em casa esponja que não risca. Depois que eu comprei o outro jogo de panela da Tramontina, então eu uso esponja que não risca para realmente preservar a panela. Vocês precisam ter esse tipo de cuidado. Usa uma espátula de silicone, uma escumadeira de silicone, uma concha de silicone, seja o que for que vocês forem fazer aqui na panela. Então, usem utensílios de silicone para preservar dentro da panela, por experiência própria, gente. A minha ficou horrível por não ter tido esse cuidado. Mas, assim gente, que eu posso falar que essa panela é maravilhosa. Tramontina, a gente sabe da qualidade das panelas. A gente sabe o quanto é maravilhoso os produtos da marca. E é isso. Essa é a minha panela para vocês. Agora eu vou colocar um vídeo aproximado para vocês verem os detalhes que eu sei que vocês gostam. E vocês viram os detalhes da panela? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo abrindo a panela de pressão do Tramontina. Se tu gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal. Se tu quiser comentar se tu já tem essa panela, o que tu achou, coloca aí nos comentários que eu vou adorar saber. Um super beijo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!